E aí, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch. E eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Não vou ficar enrolando não, porque o vídeo de hoje é bastante importante, porque a gente vai estar falando sobre o futuro desse canal, o EMVB. Então vamos começar. Pois é, canguru! Olha, você não tem ideia do quanto eu pensei antes de fazer esse vídeo e antes de tomar essa resolução. Então, quem me acompanha há muito tempo sabe que esse canal é um samba do crioulo doido, porque aqui tem absolutamente tudo. Sem nenhum tipo de pretensão, eu posso dizer que isso aqui é quase uma... quase, tá? Quase uma revista eletrônica, porque tem de tudo um pouco. Então, nesse canal você encontra coisas sobre Austrália, viagens, desafios, quadros diferentes como YouTubestas, o Ela Disse, Ele Disse, assuntos em geral, perguntas e respostas, fax, tags... Então aqui tem de tudo. Aí eu pensei, bom, então quem me acompanha sabe que vai estar participando de um canal de variedades, mas não é bem assim. Porque eu fui sentindo com o passar do tempo que não é bem assim. Eu fui sentindo que algumas pessoas gostam de acompanhar esse canal simplesmente para saber tudo sobre minha vida, simplesmente para saber o meu ponto de vista de diferentes assuntos, e outras pessoas seguem esse canal só para ter informações referentes à Austrália. E aí ficou uma coisa complicada, porque no começo eu pensava, ah, tudo bem, quem quer saber da Austrália também vai querer saber da minha vida. Mas não é bem assim. Depois de muita pesquisa, depois de muita pergunta, eu descobri que eu tenho um público só de gente que gosta da Austrália e outro público de gente que gosta de tudo que eu falo. E aí a Austrália também entra no meio desse bolo. Então eu comecei a receber algumas mensagens de pessoas reclamando, poxa Emerson, fala mais sobre a Austrália. Nossa, você está falando sobre perfume, você está falando sobre isso, eu não quero saber sobre isso, eu quero saber sobre a Austrália. E aí eu sempre respondia, mas o meu canal é um canal de variedades. E não adianta, as pessoas vêm para cá porque elas gostam do assunto. E se elas querem saber só sobre a Austrália, não faz sentido ficar ouvindo sobre coisas que elas não querem saber, não é? Então, depois de muito conversar com a minha network, que é a Paramaker, eles me deram uma luz, que é tentar profissionalizar um pouco mais o meu canal. Ou seja, nesse período eu não vou criar um novo canal só para a Austrália e deixar esse canal só para coisas diversas. Então eu vou manter tudo aqui porque esse canal é sim uma revista eletrônica onde tudo acontece. Mas eu vou profissionalizar para o povo que gosta da Austrália. Isso não significa que meu material não vai ser profissional também sobre assuntos diversos. Não! O que eu quero dizer é o seguinte. Um dia da semana, determinado, você que gosta da Austrália, vai estar vendo vídeos da Austrália. E esse dia vai ser todas as terças-feiras. Então, se você está aqui no MVB só para saber sobre a Austrália, você é muito bem-vindo aqui todas as terças-feiras porque nesse dia da semana você vai estar vendo cidades da Austrália, curiosidades da Austrália, perguntas e respostas da Austrália, fax, tudo que for referente a esse país, a Austrália, seja lá o que for, você vai encontrar às terças-feiras. Agora, para você que gosta de tudo que eu faço, isso é, como eu já falei, fax, tags, desafios, viagens, pontos de vista, seja lá o que for, eu vou estar postando vídeos diversos em qualquer dia da semana. Então, de quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, você pode encontrar um vídeo diferente. Eu não vou deixar uma data estipulada para esses vídeos porque às vezes acontece de ter muitas notícias durante a semana, às vezes não acontece tanta coisa. Então, estou mudando a diretriz do canal. O canal continua a mesma coisa, porém com uma data específica e única para a Austrália. Acho que desse jeito eu vou conseguir agradar gregos e troianos porque se você gosta de tudo e gosta da Austrália, você é muito bem-vindo todos os dias da semana. Agora, se você não gosta de tudo que eu faço, mas você precisa dessa informação da Austrália, então você é muito bem-vindo às terças-feiras. Mas se você quiser me dar uma chance e conhecer um pouquinho mais, você sabe que você é bem-vindo aqui qualquer dia, tá? Então, recapitulando e sendo repetitivo, porque eu quero que as pessoas realmente entendam isso e aí eu não vou estar confundindo a minha audiência. Terças-feiras, vídeos da Austrália. E esses vídeos vão ser semanais, tá? Então, no mês você vai ter quatro vídeos da Austrália. E de quarta-feira até segunda-feira, qualquer um desses dias, vídeos diversos. Então, agora que você já sabe, eu estou muito feliz. Eu espero que você também fique muito feliz. E vamos espalhar a palavra, tá? Vamos deixar todo mundo saber. Quer saber da Austrália? Volta aqui na terça. Quer saber de outras coisas? Volta qualquer dia. E seja sempre muito bem-vindo a essa casa que é sua também. Agora, no meu momento de mendigar, momento saravá, eu vou pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Se você gostou desse vídeo e outros vídeos também no canal, dá um like. Se você amou, se você adorou, dá um favorito. Passa para todo mundo. E se você estiver me vendo na fanpage, por favor, compartilhe, porque assim, mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha gostado dessa novidade. Vamos ver se vai dar certo. É um experimento. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, bitch. Tchau.